Fala fofoqueiros, como que cês tão? Sejam bem-vindos a Vovorul, um canal pros fofoqueiros ansiosos e pra quem gosta de Drag Race. E hoje eu tô trazendo os spoilers atualizados do All Stars 9. Mas antes de tudo, não se esqueçam de deixar o likezinho no vídeo, pelo amor de Deus. E se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Aqui tem spoilers, reviews e outros vídeos voltados ao multiverso do Drag Race. E agora vamos deixar de enrolação e começar logo com esses spoilers. Fofoqueira! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí